Crise atinge em cheio a Globo do Espírito Santo, que inicia um grande processo de demissões. Ex-apresentador infantil do SBT admite vício em prostitutas e em álcool. E Gabriela Pugliese perdoa Erasmo Viana. Confira os principais destaques de hoje do Notícias da TV. A TV Gazeta, filiada da Globo no estado do Espírito Santo, iniciou um processo de reestruturação que custará o emprego de muitos funcionários que serão demitidos nos próximos dias. O grande processo iniciado foi o agrupamento dos telejornais. Então as praças locais do interior do estado não terão mais telejornais exclusivos para suas regiões. A emissora resolveu unificar e fazer um grande telejornal para exibir para o estado inteiro. Assim como a TV Anhanguera fez em 2019, lá no estado de Goiás, quando passou também por um grande processo de crise. A emissora não divulgou quantos e quais funcionários perderão seus empregos, mas a expectativa é de que quase 100 pessoas sejam demitidas nos próximos dias, incluindo profissionais que trabalham na frente do vídeo, como os apresentadores, tanto quanto os jornalistas e outros profissionais que trabalham atrás das câmeras. Outro destaque de hoje do Notícias da TV é a entrevista de Yuji Tamashiro. O ex-apresentador infantil do SBT revelou que era viciado em prostíbulos e em bebida alcoólica. Nessa entrevista ele comentou que assim que encerrava o programa Bom Dia e Companhia, que ele apresentou por anos ao lado de Priscila Alcântara, lá na emissora de Silvio Santos, ele saía direto para um prostíbulo. E muitas vezes nem era para praticar sexo, era simplesmente para almoçar e ter a companhia de garotas de programa que trabalhavam como suas terapeutas. Sim, ele desabafava sobre os seus problemas e suas questões com as garotas de programa. Além disso, ele também relatou um episódio em que ele saiu de uma balada que ele frequentou na madrugada e foi direto para o SBT apresentar o programa infantil, completamente alcoolizado, após tomar altas doses de álcool e havia consumido uísque e vodka. Passou mal e a partir de então começou a rever a sua vida. Mais detalhes você confere no nosso site. E para encerrar o nosso boletim de notícias, vamos falar do ex-casal Gabriela Pugliese e Erasmo Viana, que pegaram os fãs de surpresa ao anunciarem o fim do casamento, já que eles propagavam uma vida perfeita e muitos acreditavam que sim, eles eram muito felizes. Pois bem, a Gabriela Pugliese, em alguns desabafos e respostas aos seguidores, ela comentou que sim, perdoou Erasmo Viana, mas que não faz planos de reatar o casamento. Inclusive, no meio dessas respostas e desabafos, ela comentou que passou o ano de 2020 fazendo vários procedimentos para engravidar e que não conseguiu. Muitos viram esse desabafo como sendo um motivo para o término da relação, algo que até agora nenhuma das partes confirmou. Esses foram os principais destaques de hoje, mas nós temos vários outros no nosso site. Então acesse o www.noticiasatv.org.br